O policial tá dentro desse armário, não sei se é armário, o que que é, o cara tá tentando se proteger ali, ó, e quatro homens vão pra cima dele, quatro homens e duas mulheres ainda, encurralando esse policial, ele saca a pistola e começa a atirar, Estelle? Exato, já tá pensando, aconteceu dentro de uma pizzaria em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e o que aconteceu, segundo a polícia, foi que houve uma discussão entre essas seis pessoas e esse policial militar que estava de folga dentro desse local, ainda não se sabe exatamente porquê, mas segundo a versão do policial, durante essa briga, esse grupo acabou atacando ele, ele foi parar na cozinha, nessa área que a gente vê aí, ficou acuado nesse local pequeno e acabou alegando aí, então, legítima defesa por esses disparos que ele fez, que acabou matando esses quatro homens, então, nesse espaço. Ele mesmo se apresentou à polícia, entregou a arma logo depois que ele cometeu esse crime e, por isso, ele não foi autuado em flagrante, mas foi afastado das funções e agora esse caso tá sendo investigado pra saber exatamente o que aconteceu, JP. Estelle San Juan, uma dúvida que eu tive agora, alguma dessas vítimas aí, ou desses homens, pelo menos, desses investigados, estava ou não armado quando foram ao encontro aí desse policial? A informação inicial é que não, JP, até por isso que ele alegou legítima defesa, porque ele teve medo de ser morto com a própria arma dele, então, essa é a informação inicial, mas claro que a polícia vai pegar todos os detalhes aí com esse próprio policial que estava de folga no local.